A gente tá finalmente bem próximo de colocar as mãos do nosso querido Utening Waves. Eles liberaram pra gente hoje o pré-download do jogo, então se você quiser ver aqui no site oficial deles pra poder baixar, você já pode. Você pode baixar aí no seu Android, no seu iPhone, na Google Play Games, se você quiser usar emulador. Você pode baixar direto no PC ou na própria AppGames Store. Bara não, baixei o jogo, mas não tô conseguindo entrar nele, o que que tá acontecendo? Tá fora do ar? Então, sim, o servidor do jogo ainda tá fechado, ele vai ser aberto pra gente no dia 23 de maio, às 10 horas da manhã, o TC mais 8. Ah, banana, mas a gente não é o TC mais 8. Exatamente, quanto que vai abrir então pra gente? Vai abrir pra gente no dia 22 de maio, às 23 horas, beleza? Eu fiz a conversão aqui, lembrando que no caso seria às 23 horas do horário de Brasília. Dependendo da região do Brasil que você tiver, o seu fuso horário vai ser diferente, daí você faz o cálculo certinho. E aproveitando que a gente já tá aqui no site deles, acho que é bom lembrar pra vocês que o evento dos Ecos ainda tá rolando, e ele vai ficar ativo até o dia 6 do 6, então não esquece de você colocar algum eco aqui pra você pegar. Eu particularmente recomendo que vocês escolham algum eco 5 estrelas, obviamente, porque o eco 5 estrelas ele é muito importante independente de qual seja, porque ele já vai te render bastante experiência pro seu códex lá da Pokédex que eu sempre falo pra vocês. Então isso vai ser muito importante e vai te ajudar querendo ou não a começar um pouquinho na frente. Então não deixa de fazer isso daqui, é uma parada meio bobinha, mas que querendo ou não já vai te dar um gás logo no começo do jogo. Então pra quem vai fazer re-roll, saiba que você pode fazer o seu re-roll e depois que você fizer o re-roll, você pode voltar aqui no site e aí você pega esse evento desde que você faça o re-roll aí dentro do dia do evento, beleza? Então você tem até dia 6 do mês que vem pra você poder fazer isso daqui. Mas o foco do vídeo não é esse, hoje eu quero passar pra vocês algumas dicas pra você fazer logo no primeiro dia de jogo, pra ajudar na sua progressão. Primeiro de tudo que eu quero passar pra vocês é esse mapa interativo que vai ser muito útil pra você que quer ruxar recurso e pegar o seu personagem limitado logo no começo do jogo. Então se você quer o seu dian ou se você já quer ter os seus recursos aí pra guinxin quando ela chegar, esse mapa interativo vai estar aí na descrição. Agora, minha segunda dica pra vocês é em relação à sua estamina. Assim como no guinxin, aqui a gente também tem o sistema de estamina e ele também é importante tanto quanto no guinxin. E é importante que você nunca deixe a sua estamina estacada pelo menos nos primeiros dias. Conforme a gente for passando o tempo, a gente vai relaxando um pouco mais e a gente fica meio tanto faz pra isso. Mas nos primeiros dias é muito importante que você faça o gasto ideal da sua estamina. E o que você pode fazer? Assim que você liberar mais ou menos lá por volta do nível 10 os seus primeiros gastos de estamina, eu recomendo que você faça os bosses do jogo. Porque esses bosses que a gente tem, assim como no guinxin, eles são os bosses que vão dar pra gente os materiais que a gente vai utilizar pra poder despertar os nossos personagens e coisa do tipo. Então a gente pode fazer um deles por semana e você vai gastar um total de 60 de estamina. Então como a gente vai estar começando o jogo logo numa quinta-feira, pra você não perder os bosses da semana, não deixa de fazer. Gasta sua estamina com isso porque vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai ajudar demais na sua progressão. Minha próxima dica é sobre este itemzinho coletável aqui, que é esse cubo dourado. Esse cubo dourado, sempre que você vê ele no mapa, ou você deixa ele marcado pra você voltar, saber que ele tá ali e pegar ele, ou você pega ele na hora que você vê. Porque esse item aqui é muito importante e ele é o que seria equivalente ao óculos que a gente tem lá no guinxin, que a gente utiliza pra upar a torre do set. Então aqui você sempre vai pegar eles pra você entregar pra um NPC. Esse NPC, ele seria o equivalente à torre do set e ao mesmo tempo ele seria o equivalente à amizade com as vilas. Porque conforme você vai subindo o nível com ele, você vai ganhando muitas coisas importantes, inclusive até o item que utiliza pra você poder identificar os baús da região. Então esse NPC é muito importante, então sempre que você vê esse cubinho dourado, lembra de pegar ele que ele vai ser muito importante. Além disso, eu tenho que falar pra vocês que aqui os coletáveis, aqui as coisas que a gente consegue pegar pra craftar comida e esse tipo de coisa, muitos deles são extremamente interessantes de você coletar, porque você pode utilizar pra poder craftar comida. Você fala, pô banana, mas cara, craftar comida é uma merda. Eu vou concordar com você, craftar comida é uma merda. Porém você meio que tem uma Pokédex de comida também, um livrinho de comida. E quanto mais comida você vai aprendendo, você vai subindo o nível, e consequentemente vai te dar recurso também. Então sempre que você vê alguma coisinha brilhando no mapa, vai lá e pega a Reza. Eu sei que às vezes é meio chato ficar se desviando do caminho, que você tem que ter DH, que você vai acabar se perdendo, mas vai lá e pega a plantinha que você vai me agradecer depois. Agora minha próxima dica pra vocês é em relação aos Ecos. Os Ecos são uma das coisas mais importantes que a gente tem no jogo, porque eles agem como se fossem os nossos equipamentos. Então isso aqui é basicamente o ponto crucial que a gente vai ter do jogo. E como é que a gente vai poder fazer pra poder adquirir esses Ecos? Derrotando monstros por aí. Então sempre que você derrotar algum monstro, existe uma chance dele dropar o Eco dele. Seja lá de qual raridade for, seja verde, azul, roxo ou até mesmo dourado. Só que tem um porém. Os monstros do mapa do Utherin Waves, eles spawnam uma vez por dia. Então se você é um cara tryhard, você vai ter que fazer a sua rotação dos mobs aí todos os dias pra você tentar pegar os Ecos. Como eu falei pra vocês anteriormente aqui no canal, sempre que você vê algum mob dando sopa, você vai lá e casseta ele. Porque ele pode te dropar o Eco e esse Eco pode ser de uma raridade que você não pegou ainda e consequentemente, sendo de uma raridade que você não pegou, vai aumentar o nível do seu códex. Aumentando o nível do seu códex, da sua Pokédex, que seja, você vai aumentar a chance que você tem de dropar os Ecos de raridade maior. A meta pros primeiros dias de jogo seria você pegar ali pelo menos nível 15 nessa Pokédex pra você começar a dropar os Ecos dourados, beleza? Então saiba disso. Os monstros elites e os monstros normais, eles spawnam uma vez por dia e eles resetam diariamente. Os bosses, eles spawnam mais ou menos de 5 em 5 minutos depois que você derrota ele. E agora como minha última dica sobre o que você pode fazer no primeiro dia, é que você pode pegar uma arma 4 estrelas totalmente de graça, garantida, selecionável, com esses minérios aqui. Esses minérios específicos, chamados Lamp Lumen, eles têm uma utilidade extra. A maioria dos minérios que a gente vai pegar no jogo, eles servem ali pra gente craftar coisinha, craftar arma, esse tipo de coisa, mas especificamente esse daqui, a gente consegue utilizar ele como moeda de troca e um dos NPCs que a gente tem no jogo. Então, se você puder vir aqui nessa região e quebrar todos esses minérios pra você ficar com bastante deles no seu inventário, vai ser muito importante, porque daí você pode ir lá no NPC e trocar por uma caixinha de arma 4 estrelas selecionável, beleza? Então isso aqui é muito importante de você fazer, você pode entrar no mundo do seu amiguinho pra você tentar pegar aí os minérios dele também. Então essas são algumas das dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Lembrem de baixar o jogo, já deixar ele todo instaladinho aí, todo bonitinho, porque vocês sabem como é o lançamento de jogo, geralmente sempre tem problema no servidor, e se você deixar pra baixar de última hora aí, talvez você acabe tendo algum tipo de problema, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que eu ajude vocês aí no seu primeiro dia de jogo, um beijo no coração de cada de vocês, um forte abraço e... fui!